Música Desse na boca, escuta do passado Lá uma da hora é, enamorar pelado Desse na boca, escuta do passado Lá uma da hora é, enamorar pelado As mãos para cima, bate palmas sem parar Movendo todo o corpo e começam a baixar As mãos para cima, bate palmas sem parar Movendo todo o corpo e começam a baixar E agora quero ver te saltar, ver te saltar E agora quero ver te mover, ver te mover E agora quero ver te bailar, ver te bailar E agora quero ver te pensar, ver te pensar Penso em la boca, escuta do passado Lá uma da hora é, enamorar pelado Penso em la boca, escuta do passado Lá uma da hora é, enamorar pelado As mãos para cima, bate palmas sem parar Movendo todo o corpo e começam a baixar As mãos para cima, bate palmas sem parar Movendo todo o corpo e começam a baixar E agora quero ver te saltar, ver te saltar E agora quero ver te mover, ver te mover E agora quero ver te bailar, ver te bailar E agora quero ver te pensar, ver te pensar Penso em la boca, escuta do passado Lá uma da hora é, enamorar pelado Penso em la boca, escuta do passado Lá uma da hora é, aí ponto sério Lá uma da hora é, sério Penso em la boca, escuta do passado Lá uma da hora é, enamorar pelado Penso em la boca, escuta do passado Lá uma da hora é, quero ver te saber Quero ver, quero ver Aí, ponto e sério, hein?